Alex e Fabi ganharam o jogo do Tetris. Sensacional no último segundo. Amor, a Edilce e a Adri eles conseguiram, para tão bom. Amor, a Edilce e a Adri eles conseguiram, para tão bom. Lá vai o Frusão, toca o Baracano, o Bracadinho tobelocano, para aí quem tobelocano foi o Fluminense, que o gol vai no lado. Agora no intervalo, tu curtes, em Vete Sangalo, peladona, peladona, se apresentando ao vivo, inteira no seu vídeo. No show do intervalo, Maurício de Sousa não é mais técnico do Vasco, entra num coletivo que atua da Mônica. Aqui é o comentarista, é um ful, ful, handboot da rádio, para quem tem rádio, não é o Ganso, do Fluminense. Depois do retranca, do Bracadinho, saiu o golo do Fluminense, Arias. Caiu o Paulo Locão, eu sou veterinária. O Tricolor matou o jogo, 2 a 0 gol de Cano, quem tobelocano agora, podia ser uma gulhada. Mas, enquanto estava dando a minha cabida, o Felipe Vec de transmissão, dando uma mijada, saiu o golo do Bragantino, 2 a 1. Quase acaba o jogo de da hora. O Felipe Melo tentou fazer uma cirurgia de ortopedia no jogador do Bragantino. Quase fecha o tempo. Fechando o Domingão, o Bisos sorrindo de orelha, orelha, com a vitória do Fusão, lá vai para o Géuidão. Qual a diferença entre o gato e o tijolo? Joga na parede, o que me há é gato.